Ô Mari, mas e aí a gravidez da Lully não foi planejada, né? Cara, não, não foi planejada, mas é que assim, o Tiago, tipo, tem na época, sei lá, se ele tinha 33 anos, e ele já tinha uma idade ok, então às vezes a gente zoava, falava sobre isso, ele sempre quis ser pai e tal, e eu não tava tomando nada de anticoncepcional, então a gente sabia da possibilidade, né? Tipo... Ah, foi na viagem, né? Que eu tava em Natal, no pôquer. Lá eu descobri um dia antes que eu tava passando mal. Eu lembro que a Mari tava quieta, mas quieta. É, foi um dia antes, e aí lá a gente contou pros nossos pais. Mas era um mundo muito recente, então, primeiro por isso, assim, primeiro porque eu fiquei meio em choque, e eu não quis mesmo contar antes dos três meses pra ninguém, por causa de risco e etc. E também porque, cara, nos três primeiros meses eu fiquei muito estranha, tipo, de hormônio emocional, enjoada pra cacete. Então, assim, sabe quando você não tá afim de falar com ninguém? E aí foi, quando eu fui postar, tava, sei lá, com 13, 14 semanas, aí a gente fez a foto, rolou, a gente comentou com a Tati, que era minha empresária, eu fui almoçar com ela, pra contar pra ela, eu contei pra pouquíssimas pessoas. Não é, a gente não tava, você tava na lista? Eu não tava, eu não tava, ninguém das meninas tava, eu contei pra ninguém das meninas. Sério? Contou sim. Contei pra quem? Ah, a Mari Sade, hein? Você contou. Ah, só a Mari Sade. Só a Mari Sade sabia. E foi, tipo assim, foi meio instintiva. Quando você ficar, você só me conta e eu só vou te contar. Tá, tá bom. É. Mas foi isso, mas foi isso mesmo, Anjo. Quando eu fiquei, eu contei a pras duas. Ela foi a primeira, era a saber das gravidez. É, eu contei pra ninguém das meninas. Mas foi eu que descobri, caralho. Ah, vaporra. E logo em seguida eu contei pra Tati. Não, você chutou, você chutou. Não, Mika, tinha certeza. A Bu me ligou pra contar. Você também, se fosse você, foi um exame. Mas assim, foi fofo como eu contei, né? Foi muito fofo. Mas assim, hoje eu tenho outra relação. Eu entendo que na época era, tipo, um relacionamento muito novo. Que eu tava, tipo, assim, what? É, a notícia é muito nova também. E tal. Hoje eu já lidaria, se eu ficasse grávida de novo, lidaria com uma informação muito mais leve. Ia contar pras minhas amigas e... Nossa, eu achei mais estranho nessa viagem, Mari. Quando eu pedi um Bloody Mary lá em Natal. E eu não quis. A gente sempre tomava Bloody Mary juntas. E a gente se manda foto de Bloody Mary. Porque ela é apaixonada também só. Que é um drink de tomate, suco de tomate. Quando eu pedi, lembra, Dani? A gente tava jantando. Eu desistia. Falei, toma, você adora. Não, eu tava em choque. Você não sabia ainda, né? Só que o que que aconteceu? E ela quietinha. A Mari tava muito quieta. Muito quieta. Não, e o que que aconteceu? A gente descobriu. Eu fiz uma aula de futebol e passei mal. Só que a minha pressão é muito baixa. Então eu não encanei muito. Só que eu cheguei da aula. Tava fazendo a unha e não melhorava. Era um enjouzaço. Assim, tonta, 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 fraca, né, mãe? E aí eu olhei no meu aplicativo. Tava lá quatro dias na sua. Menstruação atrasada. Só que, brother, minha menstruação é muito certinha. Entendi. Aí eu falei, houve um equívoco. Cheiro bom dos perfumes. Fudeu. Aí eu falei pro Tiago, falei, olha... E a gente ia viajar muito cedo no outro dia, que ele tinha um torneio de pôquer, que a Blue também foi. A gente ia pra Natal, a gente tinha convidado a mãe dele pra ir também, e meus pais também iam. Gente, a família inteira reunida para contar do neném. Parece que era pra isso, né? Era. E aí, quando foi, sei lá, era dez, onze da noite, eu falei, querendo, vai lá comprar um teste. Aí ele foi, a gente fez, sei lá, em choque. Aí eu desesperada, minha barriga tava inchada, assim, nem era barriga de grávida, mas era inchada. Aí, na época, liguei pra Ana, né? Que é amigona minha. Liguei pra minha prima, que é médica. E liguei pra minha médica. Aí eu falei, primeira coisa, a gente tem uma viagem amanhã, tipo assim, cinco da manhã. Eu posso ir? Ela, não, pode ir, tranquilo, tal. Você volta, a gente faz todos os exames certinho, nananã. Mas sim, se deu positivo no teste da farmácia, não tem como não ser, sabe? Tipo, existe falso negativo, positivo não. Se deu positivo, amor, já? Já era, tá? É, só que daí eu fiquei muda, calada. O Jean, meu melhor amigo na época, morava lá. Tá, Jean, ele tá aqui no chat. Tá, ele sempre assiste nós. Amo demais, vinho! Amo você, véi. Saudades, volta logo. Nossa, véi, esse aí foi pra Portugal, nunca mais voltou. Meu Deus. A gente xingou ele. Vamos, vamos. Vamos abrir pra fronteira, bora. Vamos. E aí, o Jean morava lá. Calma aí, ele disse que vem pro nosso aniversário. Ai, amor! Ele veio. Eu vou abrir a house amanhã. Chamou? O que que é mais importante? Dani se mata, eu amo a Dani. Ela se mata. Não, e ele mandou um mensagem. Obrigado por me chamar. Você é uma perrosa. Ah, filha da puta! Não, e ele fica pra mim. E o meu perfume? Amor, é como assim? Você tá em Portugal, anjo. Posso mandar pra Portugal? Não, e daí? Hum. Hum. Hum, conta. Aí, gente. Eu, meus pais fecharam um passeio de bug. Só que nisso, a gente já tinha... A gente contou pra eles no almoço. Pra minha sogra. Meu sogro tava em Portugal. Gente, a sogra tava lá? A Mari também tava lá? Tava lá? Eu não sei. Contou pra minha sogra. A gente contou. Meu pai, minha mãe e minha sogra no almoço. Que a gente... Foi assim. Terminou... Eu falei, vamos esperar eles terminaram de mastigar. A gente conta. Quase todo mundo teve um troço. Meu pai bêbado, gritando pro garçom que eu ia ter um neto. Não sei o que das quantas. A gente nem sabia se era menino ou menina ainda. E aí, no outro dia, a gente foi fazer um passeio de bug. Só que eu não podia, né? Ficar sacolejando, nem pulando, nem nada. E aí, eu falei, gente, eu até posso ir nesse passeio de bug. Mas, tipo, tem que pedir pra ir sem emoção. Eu não sei quem foi, a lerdeza, provavelmente. Meu pai foi e falou pro motorista do bug que tinha uma pessoa grávida. Aí, eu cheguei no bug e eu, o Jean, ele, quem que tá grávida? Falei, não sei. O Jean tava junto? Tava, só que eu não queria contar nem pra ele ainda. E, Jean, lerdíssimo. A gente acha que ele é super esperto, né? Lerdíssimo, nem se tocou. Aí, fomos no tal do bug. Pulando um pouquinho só, super mais seguro. Que a minha médica tinha liberado, mas ela falou, vai devagar e tal. E eu enjoadaço e tal. Só queria dormir, chorar e nananã. E aí, foi por aí. Daí, depois voltou. Passou uns meses, a gente fez o Chá Revelação só pra família. Tipo, discretaço. Eu vi, foi tudo muito discreto.